Colheita farta depois das chuvas de inverno no sertão pernambucano. Mas muitas cidades da região ainda sofrem com a estiagem. A paisagem árida do sertão e agreste pernambucano ficou para trás. As fortes chuvas que atingiram boa parte do estado nos meses de inverno devolveram o verde e a vida ao agreste tão castigado pela estiagem, a maior dos últimos 100 anos. Neste sítio em Jucati, a 255 quilômetros do Recife, o milho e o feijão plantados com a primeira chuva já estão sendo colhidos. Plantava e tinha vezes que ele não dava de jeito nenhum, morria. E com essas chuvas nos últimos dias? Graças a Deus foi. As terras que hoje estão sendo preparadas para o plantio do milho, da mandioca e também do feijão, existiam grandes pastos para o gado. Mas com a estiagem, que já dura mais de sete anos em muitas regiões do sertão e do agreste pernambucano, os rebanhos acabaram. Os animais morreram. Para eles, a chuva chegou tarde demais. Nos últimos seis anos, o rebanho bovino diminuiu para pouco mais da metade. Seu José Amaro criava gado leiteiro. Os que não morreram precisaram ser vendidos para cobrir os prejuízos. Tinha muita coisa, criação de oveia, de bode, tudo isso tinha. E aí foi se acabando. Se acabando, né? Mesmo com as chuvas, muitas barragens continuam abaixo do normal. São 88 municípios em situação de emergência por causa da seca em Pernambuco. Para quem vê no verde do pasto a chance de recomeçar, a hora é de preparar a terra para o plantio e de cuidar dos animais. Continuar de novo a batalha.